Salve, salve, tudo certinho aí? Espero que sim, Marcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal PlayAndroid e hoje vamos comparar o Moto G8 Power com o Moto G9 Power, exatamente, tudo que você precisa saber em relação à comparação desses dois aparelhos aqui, você vai ficar sabendo neste vídeo. Bom, vamos começar com um dos principais fatores, o preço, que é muito importante, não é verdade? O G8 Power está custando R$ 400,00 mais barato que o G9 Power, exatamente, ele custa R$ 1.300,00, cerca de R$ 1.300,00 e o G9 Power cerca de R$ 1.700,00. Bom, vamos lá então para o design dos aparelhos. Como vocês puderam observar, o G9 Power é bem maior que o G8 Power, né? Ele é mais pesado também, pesa 221 gramas, o G8 Power pesa 195 gramas. Na lateral aqui do G9 Power nós contamos com o botão do Google Assistente, né? Que você dá um clique e já chama ali o Google Assistente. Aqui no G8 Power você não conta com esse botão. Nas costas do aparelho, o que chama a atenção aqui é o G9 Power. Eu achei mais bonito porque esse modelo de câmeras aqui, né? As câmeras ficam ali tipo um cooktop, né? Enquanto aqui no G8 Power a câmera é tipo a letra I, né? Parece um I ali, né? Bacaninha. Sobre o design aqui atrás, o G9 Power conta com a superfície granulada, enquanto aqui no G8 Power ela é lisa, ok? E parece que tem tipo assim uns risquinhos dentro da superfície. Bem bonita o G8 Power. E sobre o desempenho dos aparelhos, eles são bem parecidos. O G9 Power ele conta com o processador mais novo. Olha só, tá gritando aqui o louco. Ele conta com o processador mais novo que é o Snapdragon 662. E aqui no G8 Power nós temos o processador Snapdragon também 665. Mas Márcio, 665 não é mais em questão numérica que o 662? Sim, é. Só que aqui em relação ao processador, o 662 foi o processador mais novo, lançado agora mais para o final de 2020. E o 662, o 665, perdão, nós já tínhamos ele desde o início de 2020. Mas em questão de desempenho, os dois são bem parecidos. Bem parecidos. Ambos têm 4 processador de 2.4 GHz, mais 4 processador de 1.8 GHz. Então eles são bem parecidos, não tem mudança nenhuma em questão de processamento. Só iguais. Só mudam ali a fabricação. Um é no início do ano e o outro é mais no final. O 662 foi lançado mais no final. Ambos aparelhos com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno para o Moto G9. Enquanto aqui no G8 Power nós temos apenas 64 GB. Mas você pode acrescentar um cartão micro SD de 512 GB, tanto no G8 Power quanto no G9 Power. A GPU continua sendo a Adreno 610 para ambos aparelhos também. Beleza? Bom, agora nós vamos falar no quesito tela. Quando vocês olham aqui, vocês podem notar que a tela do G9 é muito maior que a do G8 Power. São 6 polegadas 0.78 contra 6 polegadas 0.4. Aí vocês vão pensar, né? A tela do G9 Power é melhor, claro, que a do Moto G8 Power. Aí que vocês se enganam. A do G9 Power não é tão boa assim quanto a do G8 Power. Eu vou falar para vocês agora. Olha só. Porque aqui nós temos uma tela IPS LCD, também uma tela IPS LCD. Só que a densidade de pixel do G8 Power é bem maior que a densidade de pixel do G9 Power. Aqui nós temos 397 ppi, enquanto aqui no G9 nós temos apenas 264 ppi. Mas, Marcio, para que serve a densidade de pixel? Explique para nós. A densidade de pixel eu vou explicar. O pixel, né? O pixel. Cada pixel ali que tem na tela do smartphone, ele forma uma imagem aqui no smartphone. Cada pixel. Então, quanto mais pixel tiver a tela, melhor será a qualidade de imagem. Quanto tiver menos pixel, menor a qualidade. A tela também do Moto G9 Power decepciona aqui num ponto também, que é a resolução de 720. Ela não é Full HD, ela é apenas HD. Então, ficou devendo nesse ponto aqui. Enquanto aqui no G8 Power nós temos uma tela Full HD 1080. O que isso significa? Como, por exemplo, quando você for lá no YouTube, aqui no G8 Power, você tem a opção de resolução de vídeo lá até 1080. Full HD. Para jogar jogos, com certeza, a tela vai ser melhor. Enquanto aqui no G9 Power, você vai contar lá no YouTube, você vai ver a resolução máxima que você pode utilizar lá, 720. Para jogar jogos também em HD 720. Bom, eu vou falar a verdade. Eu me decepcionei um pouquinho nesse ponto aí. Eu acho que deveria sim vir com a tela de resolução 1080. Ficou devendo, G9 Power. Agora nós vamos falar das câmeras. Dessas figuras aqui. Aqui na câmera aí do G8 Power, você vai contar com um sensor principal de 16 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera para modo retrato de 8 megapixels. Aqui, nessa fera aqui, G9 Power, você vai encontrar uma principal de 64 megapixels, uma macro de 2 megapixels e uma modo retrato de 2 megapixels. O que chama a atenção aqui, ponto negativo para o G9 Power, é que ele não está trazendo a câmera ultra-wide. Exatamente. A câmera macro, vou falar a verdade, pessoal. Eu não utilizo muito a macro. Então, ele optou por trazer a macro, a retrato e o sensor principal, é claro. Então, ficou devendo aqui. Eu gosto muito da câmera ultra-wide, cara. Já aqui no G9 Power, você tem a ultra-wide, tá? E funciona muito bem. Bom, vamos falar também sobre o aplicativo. Aqui no G9 Power, o aplicativo de câmera é o mais recente, é o mais atualizado. Enquanto aqui no G8 Power, o aplicativo é ainda aquele antiguinho, tá? E não sabemos ainda se vai ou não atualizar esse aplicativo aqui futuramente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que essas câmeras é capaz de fazer. Vou colocar aqui no celular e vou abrir aqui para a gente mostrar junto para vocês como funciona. Vou colocar os dois celulares aqui, né? Fica melhor. E a gente vai começar então pela câmera de selfie, que é de 16 megapixels. E aqui no G9 Power, a abertura é f2.3. E aqui no G8 Power, a abertura é de f2.0. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Tirei essas fotos aqui. Como vocês podem ver aqui no G8 Power, a câmera, a imagem está mais clara, não é verdade? Dá a impressão que entrou mais luz na imagem. E isso foi o fato. E tanto que entrou luz aqui na câmera do G8 Power, que chegou a estourar o branco. Como vocês podem ver, o branco ficou super estourado ali, entendeu? O que aconteceu? Essa foto eu tirei em uma iluminação de dia. Durante a manhã, aqui na minha casa, no jardinzinho, furatirei e ficou desse jeito aí. A luz do dia, então estourou o branco aqui no G8 Power. Aqui no G9 Power, a imagem ficou mais consistente, como vocês podem observar. Só que, se você for analisar aí, tem um detalhe muito importante nessas imagens aí das campos. Olha só, reparem bem aqui no G9 Power, pessoal. O meu rosto ali, como vocês podem ver, ficou meio embaçado, como vocês podem ver. Já no G8 Power, o rostinho ficou mais desenhado, saiu mais natural. Aqui no G9 Power, parece que colocou uma camada, no rosto ficou até mais vermelho ali, cara. Não é assim. O meu rosto ficou mais real no G8 Power. Porém, na luminosidade do dia, estourou aqui o branco, como vocês podem ver, né? Girando aqui, vou mostrar outro pra vocês. Daí eu entrei pra dentro da casa e deixei a luz na porta, na janela, do ladinho aqui, meu, como vocês podem observar. O que aconteceu? Como vocês podem ver ali no meu ombro, aqui no G8 Power, também estourou um pouco ali o branco, né? Aqui na parte do meu rosto também estourou. Já aqui no G9 Power, a imagem não estourou, como vocês podem observar, tá ok? Mas, como eu disse pra vocês, o meu rosto ficou mais natural aqui no G8 Power do que o G9 Power. Lembrando que eu tirei aquele Beautiful, né? Pra que eu tenha uma opção aqui, deixar a pele de nenê. Tirei aquilo lá. Vamos pra próxima aqui. Essa da mangueira aqui, ficou melhor aqui no G8 Power a imagem, beleza pessoal? Ficou mais real. A cor é idêntica à do G8 Power. Já no G9 Power aqui, a cor ficou mais forte. Ficou com um brilho mais forte, mas não é tão natural quanto a do G8. Mudando aqui. Ah, essa foto aqui, deixa eu passar aqui. Essa, as duas aqui. Qual ficou melhor aí? Diz pra mim. Pessoal, eu vou ser sincero pra vocês. Eu gostei mais do G8 Power, como vocês podem observar. Olha só pra vocês verem. Ficou mais nítida a foto, como vocês podem observar, né? Ficou mais nítida. Olha o gratinho ali, é branquinho, belezinha, bonitinho, fundo ali do muro. As cores ficaram idênticas, não ficaram idênticas. Nossa, é a cor que tá lá no muro mesmo. Não. Ficou mais parecido com a cor do muro, com a cor do gato, com a cor do ambiente ali. A do G8 Power que é do G9 Power. A do G9 Power ficou um pouquinho artificial. Vou mudar aqui, vocês vão entender. Olha só pra vocês verem, hein? Já já vou mostrar uma foto aqui que vou mostrar pra vocês. Olha só essa rama de flores aqui. Aqui eu acredito que as duas fotos, as duas imagens saíram iguais, cara. Não tem muita diferença aqui não. Tanto na câmera de 64, quanto na câmera de 16 megapixels, né? Tá fazendo milagre essa câmera de 16 megapixels. Aqui eu tirei uma foto com a luminosidade só de dentro da casa, sem luminosidade de fora. Sem luz acesa também. E eu gostei do resultado aqui do Moto G8 Power. Olha só pra vocês. Quando não tem luz em abundância, não estoura e a imagem fica boa. Aqui no G9 Power também a imagem ficou boa, mas se você for dar um zoom aqui, eu vou dar um zoom nas duas fotos aqui. Cara, olha só. Qual que vocês preferem aí? Eu particularmente, cara, olhando assim, eu gostei mais da G9, do G9 Power, né? Ficou mais... ficou melhor. Nessa aqui ficou melhor, né? Agora vem a treta. Olha só, aqui o que a câmera do G8 Power conseguiu fazer em relação à câmera do G9 Power. Eu não vou discutir com vocês, cada um tem sua opinião aí, mas eu acho que a do G8 Power aqui saiu superior. Por quê? Vou mostrar pra vocês. O verde ficou mais destacado, as imagens, como vocês podem ver. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês notarem. Olha só essa planta aqui. Olha só, eu dou zoom nas duas. Como vocês podem ver, olha só a qualidade... Olha só a qualidade de imagem que ficou no G8 Power e aqui no G9 Power. Ficou meio embaçadinho. Olha só, essa folha aqui, ó. Ficou embaçada aqui no G9 Power, né? Não podia, né, G9 Power? Tu tem uma câmera de 64 megapixels. Olha na câmera de 16 megapixels aqui do G8 Power. A imagem saiu certinha, cara. Sem embaçar. Legal, né? Então eu gostei. Olha só, cara. Gostei bastante da câmera do G8 Power aqui na traseira. Tá me surpreendendo bastante mesmo. Olha só. Agora aqui nós vamos nessa foto aqui. Essa foto aqui, eu vou tirar o chapéu pro G9 Power, pessoal. Essa foto aqui foi tirada à noite, né? Apenas utilizando a luz da casa aqui à noite. E me surpreendeu. Gostei bastante do quesito noite aqui no G9 Power. As cores ficaram bastante saturadas. Ficaram bastante reais as fotos. Enquanto aqui no G8 Power não ficou muito boa a imagem à noite, não. Olha só. Eu não gostei da imagem à noite. E vocês? Bom, mudando aqui. Claro. Vamos abrir essa foto aqui. Um detalhe muito importante também. No G8 Power aqui, pessoal, nós não temos o Night V. Aquele modo pra você tirar foto à noite. Não temos. Já no G9 Power, você conta com essa função. Então, o que eu fiz? Eu tirei uma foto aqui com o G9 Power, tá? No modo Night V. E tirei uma foto com o G8 Power sem o modo Night V. Pois não tem. Mas eu tirei a mesma coisa pra vocês verem mais ou menos como ficou. É, gostei. Aqui no G9 Power tem a opção. Ficou bacana. Ficou legal. Olha só. E o G8, gente, com o G8 Power aí, como vocês podem observar, também, né? Ficou mais escurinho. Mas ele conseguiu, sim, tirar uma foto ali sem luz. Sem luz à noite. Com a luz apagada. Olha só a selfie também que eu tirei aqui. Mudando aqui o outro aparelho. Essa selfie aqui eu tirei à noite também, somente com a luz da casa aqui, dos ambientes. Cara, não é por nada. Mas aqui também a câmera do Moto G8 Power, ela surpreendeu aqui à noite, cara. Ficou melhor. Olha só. Do G9 Power, pra vocês verem a diferença, pessoal, aqui na 8 Power eu consigo ver a sombra do meu boné. Como vocês podem ver ali, a sombra fica até o meu nariz. Dá pra ver certinho. Já aqui no G9 Power, se você olhar assim, você nem vê a sombra, entendeu? Então, o que aconteceu? A foto do G8 Power na selfie à noite aqui ficou mais real. Ficou mais parecido com a cena. Entenderam? Já aqui ficou um pouco artificial no G9 Power. Bom, essas foram as fotos que eu tirei aqui. E eu vou falar pra vocês, pessoal. Essa câmera de 16 megapixels aqui do G8 Power fez milagre, cara. Milagre. Ela é muito boa pra você tirar ela com boa iluminação lá de fora. Lembrando, ela não estoura o branco, a câmera traseira do G8 Power. Ela não estoura o branco. A câmera frontal do G8 Power estourou um pouquinho o branco. Quando você tem bastante luminosidade a seu favor, ela vai estourar o branco. Isso eu já digo pra vocês. Já aqui no G9 Power não estourou o branco em nenhum momento. Mas a câmera frontal, ela ficou um pouco artificial, na minha opinião. As fotos ficaram um pouco artificial. Mesmo você tirando aquele modo pra deixar a pele sua de bebê, né? O modo beautiful. Já a traseira de 64 megapixels aqui, ela é boa, ótima pra tirar fotos à noite. Luz da sua casa, na rua, a noite, ela é boa. Boa câmera pra você tirar fotos à noite. De dia, ela é razoável. Agora, de dia, essa G8 Power aqui, cara, ela manda a ver mesmo. É uma câmera muito boa pra você tirar fotos de dia, como vocês observaram nas imagens. Já à noite, a câmera traseira ficou devendo pra tirar foto. Verdade. Vamos continuar. Não poderíamos finalizar aqui o quadro de câmeras dos dois aparelhos sem antes falar das gravações feitas pelas câmeras traseiras do 2. Ouvem o retrocesso entre os grandes aqui e vocês não vão acreditar. O Moto G9 Power, sim, ele filma em 1080 a 60 frames. Essa é a gravação máxima que você vai conseguir filmar com o Moto G9 Power. Enquanto aqui, no Moto G8 Power, nós conseguimos filmar em 4K. Exatamente. Olha o retrocesso aí, hein, Moto G9. Me decepcionou. O que é isso, G9 Power? Apenas 1080 a 60 frames? É pouco. 4K aqui no G8. Câmera frontal, Moto G8 Power, filma em 1080 a 30 frames. Aqui também, câmera frontal no G9, 1080 a 30 frames. Sobre a bateria, claro. É lógico, teria que haver um update, né? Moto G8 Power, 5.000 mAh. Aqui no G9 Power nós já temos 6.000 mAh, cerca de 1.000 mAh a mais. Mas aí, Marcio, sobre a bateria, é bom, é o suficiente? Bom, é o suficiente para... 6.000 mAh é o suficiente para você ter aí quase 2 dias de bateria, não é verdade? Mas eu acho que poderia ser, para ficar mais agradável, a Motorola poderia trazer ele com 7.000 mAh, né? Aí ele ia dar um grande passo, um grande update em relação à bateria que é o Moto G8 Power. Enfim, ele encostou ali no seu concorrente o M31, né? O Galaxy M31, que também tem 6.000 mAh. Poderia encostar no M51 com 7.000 mAh, mas o M51 também é um pouquinho mais caro que ele. Então, ele está concorrendo ali diretamente com o M31 com 6.000 mAh. Motorola, colocasse 7.000 mAh, né? Já que tirou a gravação 4K e alguns outros componentes aí, né? Bom, vamos lá então, vou deixar aqui a minha, a minha opinião, né? Cada um tem a sua. Eu analisei os dois aparelhos, eu já fiz o review dos dois aparelhos aqui no canal. Quem quiser saber mais sobre os reviews deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem, então eu conheço muito bem para me falar sobre esses dois aparelhos aqui. Quando você vai comprar um smartphone, você quer comprar o melhor pelo menor preço. Não é verdade? Não é isso que vocês querem? Eu sou assim, cara. Eu quero coisa boa, mas com preço justo, com preço baixo, inclusive se der, né? Aqui o Moto G9 Power, ele está com o precinho um pouquinho salgado. Ele está em torno de R$1.700, né? É R$1.700, cara, pelo Moto G9 Power. É aqui que você vai encontrar o G8 Power, R$400 mais barato, ou seja, R$1.300. Mas eu vou falar a verdade para vocês, cara. Se hoje eu fosse comprar um dos dois aparelhos, eu ficaria com o Moto G8 Power. Por quê? Mas por quê, cara, esse Moto G8 Power? Cara, eu vou falar para vocês. O Moto G9 Power é só tamanho. Ele só tem tamanho e boniteza. Agora, aqui não. É um celular compacto, ele é menor? É menor, a tela é menor? É menor, mas a tela dele dá um pau na tela dele aqui em questão de pixel, densidade pixel, né? Aqui é grande, a tela é bonitona, tal, tal. Mas a tela do G8 Power é bem melhor. É uma tela Full HD. Aqui nós temos apenas uma tela HD, que decepciona. Câmeras frontais. Frontal, frontal. Câmeras frontal. Aqui estourou branco no G8 Power, na câmera de selfie. Com muita luz, mas com pouca luz, ficou boas fotos. Aqui a câmera frontal ficou bastante artificial as fotos. Não gostei muito, enfim, não ficou 100% aqui a câmera frontal. Câmera traseira do Moto G9 Power é boa apenas para tirar foto à noite. Cara, é uma maravilha. Essa câmera aqui à noite, ela trabalha muito bem o sensor principal. Aqui a câmera traseira do G8 Power eu gostei bastante para você tirar fotos durante o dia. Durante o dia é ótimo. Na luminosidade, ótimo. À noite, deixou a desejar aqui a câmera traseira do Moto G8 Power. Mas, reunindo todos esses fatos que aconteceram, processador, desempenho, praticamente iguais. Tá ok, praticamente iguais. Memória RAM, os dois com 4 GB, igual também. Então, desempenho é igual. Então, eu preferia sim ficar com o Moto G8 Power do que pagar R$ 400 a mais por um smartphone bonito, grande. Mas, que não filme em 4K. Aqui, você consegue filmar em 4K também. É isso, pessoal. Essa é a minha opinião, minha modesta opinião. Testei os dois aparelhos aí e eu posso dizer isso para vocês. Tá ok? Então, tá aí dada a opinião. Deixe a sua opinião também sobre os dois aparelhos aqui na descrição do vídeo. O que você quiser perguntar, a gente vai tentar responder lá vocês, beleza? Caso haja alguma dúvida aí em relação aos aparelhos. Pessoal, fico aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Deixe o seu like. E, se puder, compartilhe aí com seus amigos o vídeo. Se é novo aqui, se inscreva. Seja feliz. Valeu! E, se puder, compartilhe aí com seus amigos. E, se puder, compartilhe aí com seus amigos. E, se puder, compartilhe aí com seus amigos.